Nós estamos aqui em Caruaru conhecendo um dos parques feitos recentemente pelo prefeito José Carói. Vamos mostrar aí, Adriano, esse parque maravilhoso com muito verde, que já está à disposição aqui da população desde maio passado. Fizemos hoje aqui, sexta-feira, em Caruaru, o programa Frente a Frente na Rádio Cultura e após o programa o prefeito nos trouxe aqui para mostrar esse belíssimo parque. Daqui a pouco nós vamos conhecer mais dois parques também, inclusive o Parque Drayton, Nejaim, que o prefeito fez em homenagem ao ex-prefeito Drayton, Nejaim. E vamos conversar com o prefeito. Quanto custa um parque desse, prefeito José Carói? Olha, entre 12 milhões e meio e 3 milhões, independente da desapropriação do terreno. Era uma área degradada, nós aproveitamos um bom preço por ter uma área degradada, mas a transformação da vida do povo é uma coisa fantástica. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Por isso que eu tenho dito assim, Caruaru é capital do Agreste, é também capital do Forró e é agora a capital da qualidade de vida. É, porque aqui se busca o verde, né? A prática de esportes, né? E eu tenho a impressão que dia de domingo, feriado, isso aqui é muito cheio, né? É, lotado. E nós temos aqui espaço para todas as idades, o que é mais importante. E a gente encontra aqui um ar de felicidade no povo que frequenta o parque São Francisco e os outros parques. É um bairro periférico esse aqui, né? Periférico. E mais periférico, nós vamos lá. E aí E aí Obrigado.